A crise financeira do governo do estado do Rio também afetou o trabalho do IML. Do lado de fora, voluntários da ONG Somos Todos Vítimas se reuniram para fazer uma faxina no local, em protesto contra as condições precárias. Segundo eles, o diretor do instituto proibiu a entrada interna do grupo. O cheiro está insuportável. Vemos como voluntários limpar o pátio, a proposta era limpar a parte interna, externa, só que o diretor pediu para que nós nos retirássemos, conseguimos ainda retirar alguns sacos que estão ali no pátio ainda. Bem, a história é, enquanto o estado não faz, como sociedade nós queremos fazer algo. O discurso do estado é sempre o mesmo, não temos dinheiro, estamos falidos. Isso todos nós já sabemos. A pergunta é, o que é que eles vão fazer? Enquanto eles não fazem, estamos aqui como sociedade fazendo. Tem ente querido ali, que perdeu seu ente querido, um parente, e nós estamos aqui para lutar, que está sofrendo, sentindo a dor. O serviço de necrópsia foi paralisado porque os funcionários terceirizados de limpeza foram demitidos. Eles estavam há três meses sem receber o salário. Com o agravamento da situação, o IML parou de receber corpos. Os peritos cruzaram os braços, alegando condições insalubres. Os legistas paralisaram alguns serviços por tempo indeterminado. Os exames de corpo de delitos e os laudos continuam sendo feitos. Em nota, a Polícia Civil disse que tem trabalhado em conjunto com a Secretaria de Estado de Segurança e com o governo do estado do Rio de Janeiro para pagar as empresas responsáveis pela realização da limpeza no Instituto Médico Legal. O Departamento Geral de Polícia Técnico-Científica informou que até que seja regularizado o serviço de limpeza na unidade do centro, as necrópsias serão realizadas em outras unidades. Os corpos que precisam de necrópsia estão sendo encaminhados aos IMLs de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, Nova Iguaçu e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.